que é uma outra obra em que ele fala especificamente da atividade humana, daquilo que humaniza, aquilo que está no Gênesis também. Agora vocês vão trabalhar, agora que vocês deixaram de ser animais, viraram homem, aqui o paraíso, a natureza, já não dá nada mais de graça para vocês como dá para os animais. Agora vocês têm que trabalhar. Engraçado isso, porque no Gênesis, a razão e o trabalho, ou seja, a humanidade, isso que ocorre quando eles mordem lá o fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal, isso estou tirando da Bíblia, não estou inventando nada, aparece como uma maldição, a razão como uma maldição. Por quê? Porque a consciência mítica tem um problema diante da razão. A razão coloca problemas, ela identifica problemas, ela levanta problemas, ela busca resolver os problemas e ela enxerga problema em tudo, inclusive na consciência mesma, na consciência mítica. Portanto, é assim que a consciência mítica levanta a bandeira da fé, como um escudo. Vocês já perceberam que a fé, muitas vezes, o pessoal põe esses adesivos em carro, nos caminhões, fé. E o escrito dá a entender que a fé é um escudo. Um escudo contra o quê? Contra a razão. Teve São Tomás de Aquino, que tentou conciliar razão e fé. Dizer que a razão não era contrária à fé. E a fé também não seria contrária à razão. Mas, ele vai concluir que a fé deve ser superior à razão quando a razão chega a conclusões que colocam a fé em cheque. Ele vai dizer, nessas horas, você deve ouvir a palavra da fé e não da razão. Ele tinha que falar isso, óbvio. Ele era bispo. O que ele ia falar? Ah, não, vocês vão ouvir a palavra da razão e não da fé. Aí, ele era expulso da igreja. Se ele fizesse isso, jamais ele ia virar santo. Como virou? Santo Tomás de Aquino. Então, ele teve que pegar e afirmar isso. E, afirmando isso, ele está concluindo que a fé e a razão não são conciliáveis. Aos que têm fé, isso pode ser um problema. Mas, nós não estamos discutindo as pessoas. Ok? Não estamos aqui numa clínica terapêutica. Portanto, se alguém tiver algum problema do gênero, pode procurar, quem sabe, talvez, um psicólogo. Ou um padre. Um pastor. Ou um, sei lá, um terapeuta, um psicanalista, não sei. Um amiguinho que você paga ali para te ouvir, para você falar, olha, eu estou com uma contradição. Porque eu tenho fé. Mas, eu quero pensar as coisas tais como as coisas são. Ou seja, pensar racionalmente. E, quando eu penso racionalmente, eu concluo que Deus não pode ter onisciência. Por exemplo, se ele não tem onisciência, ele não é Deus. Se ele não tem onisciência, ele não existe. E como é que fica a minha fé? E por que ele não pode ter onisciência? Porque se ele sabe de tudo, ele sabe o que eu vou fazer no futuro. Significa que as minhas escolhas já estão pré-determinadas. Então, não sou eu que escolho. Então, cadê a minha liberdade? Cadê a minha responsabilidade pelo que eu faço? É o que o Santo Agostinho enfrenta quando escreve sobre o livre-arbítrio. Que é um livro que, talvez, vocês consigam achar aí em PDF, na internet. Caso queiram, eu posso procurar aqui também. Eu devo ter ele nos meus arquivos. É um problema sério. Porque o livre-arbítrio, inclusive, faz parte da doutrina cristã. Mas como que você concilia liberdade, autonomia do indivíduo e onisciência de Deus? É o que o Santo Agostinho tenta resolver. Se ele conseguiu resolver ou não. Bom, vocês peguem lá o texto e avaliem por si próprios. Eu não vou aqui estragar esse prazer de vocês descobrirem o resultado. Bora, né, gente? Vamos lá. Nós temos ainda 20 minutos. É isso mesmo? Vejamos. Não, nós temos 10. 10 minutinhos. A emergência da consciência racional se deu entre os séculos, vejam, século VIII ao século VI. Significa que foi um processo demorado. Como a Estela perguntou ali, de onde esses caras tiraram tudo que eles tiraram, foi um processo. Foi demorado. E sendo um processo, o negócio foi sendo descoberto por meio da própria atividade prática desses indivíduos. Não saiu da cachola de ninguém. Não brotou no gabinete de estudos de algum cientista maluco. Até porque não existia nenhum. Foi existir só depois que surgiu. Mas deve ser por isso que a razão é vista como maldição no Gênesis. Porque o cientista fica doidão. Ele é tão racional que ele fica doido. Mas que estranho isso. Eu achava que a mitologia que era louca... Afinal, o cara morre lá e depois renasce. Eu não estou falando de Jesus, estou falando de Agamemnon. Jesus também. Morreu, depois volta vivo. Eu pensei assim, mas que coisa maluca. Ele era homem. Ele era o Deus em forma humana. Ele morreu. Bom, tudo bem. Ele era Deus, então ele pôde voltar. Bacana. É uma explicação um pouco difícil de compreender. Mas quem é que disse que nós somos convidados a compreender a mitologia? Ah, você está chamando a Bíblia de mitologia? Olha, minha gente. Mitologia é o estofo. Ok? Dessa forma de literatura, que é a escritura sagrada. Não só judaico-cristã, mas de todos os povos. Aos que acreditam, a questão é a seguinte. E se o Deus, de fato, for Allah e não Jeová? Ou se for Brahma? Não falo a cerveja, evidentemente. Falo o Deus da tríade, Hindu, Brahma, Vishnu e Shiva. Mais ou menos equivalente ao Pai, Filho e Espírito Santo da nossa cultura. Qual que é o critério? O critério é onde você nasceu? Quem são seus pais? Eles compartilham de qual crença? Ah, seus pais são mórmons. Portanto, você é mórmon. E, portanto, o verdadeiro Deus, a verdadeira escritura, a verdadeira religião é a sua. Portanto, o critério é você. Não vimos lá atrás que a consciência mítica se volta ao sujeito e não aos objetos? Qual que é a função? Aplacar o seu medo. Então, qual é o verdadeiro Deus? O seu. Portanto, quem é o verdadeiro Deus nessa história? Você. What the fuck man é que você está falando? Isso é heresia. Ora, gente, uma vez que os homens são expulsos do paraíso, eles deixam de ser animais, não só no Gênesis, mas em outras mitologias, mas é assim também que as coisas acontecem, né? Eles abandonam ou eles são expulsos da natureza e passam a ter que trabalhar, eles passam a criar... Um mundo humano, né? A transformar a natureza em natureza humana, tal como vocês podem ver aí ao redor. Né? Ah, eu tenho aqui uma parede, tenho um armário de madeira, né? Ou seja, aquilo ali era uma árvore que eu transformei em árvore humana. Né? Agora, essa árvore assumiu forma de armário. É uma árvore humanizada. E o gato também é um animal humano. Não existe gato na natureza, como não existe cachorro. Cachorro é um produto da atividade humana de cruzamento de duas espécies de lobos diferentes que resultou numa diversidade enorme de raças de cães. E é a mesma coisa que acontece com vacas, porcos, galinhas, cavalos e outros bichos, mas todos eles criação. De quem? De Deus? Não, do homem. Na natureza não existe. Existem, digamos assim, formas selvagens de gatos selvagens. Cão? Nenhum. Você não encontra cachorro na natureza. Gatos selvagem é uma coisa assim que a gente chama por outros nomes, né? Onça, pantera, tigre, leão e outras formas. Mas gato, gato mesmo é sempre Nutella. Raiz, gato, raiz não existe. Então, tudo isso para que mesmo?